Arroz começa a ganhar estabilidade e o setor sofrerá pressão das importações com taxa zero. Ante sua participação, programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural. Mercado Agrícola Os Estados Unidos reportaram na quinta-feira 17 uma atípica venda de 30 mil toneladas de arroz ao Brasil, após o governo brasileiro ter zerado a tarifa para uma cota de 400 mil toneladas, diante de preços recordes do cereal no país sul-americano. O volume da carga negociada salta aos olhos, uma vez que o Brasil tem comprado anualmente apenas algumas centenas de toneladas de arroz lá dos Estados Unidos nos últimos anos, conforme dados do USDA. O total comercializado aos brasileiros se assemelha ao volume de 35,5 mil toneladas que foi registrado para venda pelos Estados Unidos ao Brasil, em todo o ano de 2010. Na quinta-feira, a ministra Tereza Cristina disse que o consumo de arroz no Brasil aumentou 15%. Indicou ainda que a isenção da tarifa de importação deverá colaborar para reduzir custos dos consumidores. Segundo o consultor Flamir Brandalize, o arroz agora começa a ganhar estabilidade e o setor sofrerá pressão das importações com taxa zero. Com relação ao nosso amigo arroz, também mostrando a estabilidade. Já anota-se aí que estamos dentro da estabilidade dos grãos brasileiros, já a estabilidade na soja, estabilidade no milho, estabilidade no arroz também na alta. O arroz dentro dos patamares recordes aí praticamente, 105 a 115 no Rio Grande do Sul, 110 a 125, 130 nas demais regiões do Brasil. Também pouco fôlego para ir à frente porque o varejo agora está batendo pesado. Ele já sente que acima de 30 reais o pacote na gôndola não gira, somente uma e outra marca nobre. As negociações que estão girando é de 20 a 25 reais a maior parte das marcas. Dentro dos patamares o consumidor leva, acima ele começa a buscar alternativas como a batata, a mandioca, derivados do milho, macarrão. E o setor arroz não pode perder espaço, né? Deixar os outros alimentos ganharem volume, ganhar espaço no prato do dia a dia do consumidor. Depois é difícil de recuperar esse espaço aí se a gente perder. Por isso que está dentro de uma estabilidade e tende a estabilidade. E o setor arroz tem que ficar atento porque com a pressão que vem vamos ter importações. A importação deve vir aí nas próximas semanas, provavelmente entre um mês e meio aí já está chegando navio, um mês e pouco. Mas aí a pressão do dólar, se o dólar estiver mais baixo, pode ter barros importados chegando barato e atrapalhando um pouquinho a reta final da entre safra desse restante de ano. Mas o mercado é firme, é favorável ao produtor que vai plantando a safra mais cedo esse ano. E o arroz mudou de patamar. O arroz vai trabalhar de 20 a 30 o pacote, essa é a linha dele. E o produtor vai ver o casco aí em patamares muito maiores do que trabalhou nos últimos anos. É em função do mercado internacional que evoluiu também. Esse é o quadro e os produtores animados aí com o plantio e preparo do solo, correndo com as máquinas nos campos gaúchos aí que é o maior produtor brasileiro. Com relação ao mercado de exportação do arroz, praticamente parou os movimentos e os negócios na exportação. E agora em diante a gente tende a ver mais movimento de importações. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã